Quando você sente medo, do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois? E depois tem novidade pra você Olha! Eu cuido de ti Eu cuido de ti